Olá, muito boa tarde a todos vocês que acompanham a programação do AmazonSat, o programa mais feminino da região norte já está no ar. É o seu Amazonia Mulher que já começou e hoje estamos todos em ritmo infantil. Todo dia é dia da criança, mas amanhã especialmente é um dia mais importante. Porque em todo o Brasil comemora-se esse dia. E é lógico que o Amazonia Mulher não poderia deixar essa data passar em branco, não é mesmo? Não poderíamos e não deixamos. Tanto é que estamos no Parque Cidade da Criança, onde está rolando desde terça-feira diversas atividades destinadas a esse público mirim. E essa programação se estende até o domingo. Mas eu vou deixar para falar quem entende do assunto, que é Socorro Andrade e ela que é diretora cultural aqui do parque. Tudo bom, Socorro? Tudo bem, querida. Seja bem-vinda, é o Amazonia Mulher, viu? E também sejam bem-vindos ao Parque Cidade da Criança. Socorro, que legal essa programação. É a primeira vez que acontece, assim, de ser a semana toda no parque? Sim, foi um pedido especial, né, do secretário nosso da Manaus Cout, que é o Bernardo Monteiro de Paula, que a prefeitura realizasse uma atividade intensa aqui dentro do Parque Cidade da Criança, porque o prefeito tem um carinho muito grande pelo parque, pelas crianças da cidade. Então a nossa equipe se reuniu e elaborou essa programação que viesse satisfazer as crianças com diversão, com arte, com lazer, de forma bem sadia. E tem como saber mais ou menos quantas crianças deverão vir ao parque? Olha, programado, já agendado mesmo, através de escolas, nós temos 10 mil crianças para esse mês de outubro inteiro, né? Então, assim, a gente está calculando essa semana, que passa por aqui pelo parque umas 6 mil crianças. Olha, 6 mil crianças, é criança pra caramba! Hoje já tem muita criança aqui, crianças de diversas escolas, e que não são de escolas também, mas que estão aqui se divertindo, né, Socorro? E ao longo dessa programação, aí hoje já é sexta, mas desde terça, o que já está rolando por aqui? Bom, nós fizemos uma super abertura, né, bem legal, feita com muito carinho realmente para as crianças, com tudo que criança gosta, com balas, com doces, com pipoca, com show de palhaços, com show de música, com personagens do universo infantil, né? Estiveram aqui várias princesas, os amiguinhos, os backyardigans, também vieram fazer a festa, super-heróis, contadores de história. E aí, para encerrar com chave de ouro, nós teremos no sábado e no domingo dois grupos de teatro de Manaus super conhecidos, né, que também estão se preparando para vir a brilhantar aqui a festa da criança. E é o grupo Arte Brasil, da Ana Cláudia Mota, que apresenta no sábado, às 17 horas, o espetáculo O Cavaleiro da Armadura do Sol. E no domingo nós teremos A Cigarra, né, que é da Companhia Azul Arte, do Adailson Veiga. Então nós temos dois espetáculos bem bacanas, assim, para movimentar a criançada, para fazê-las respirarem um pouco de arte, esquecer um pouco mais esses brinquedos eletrônicos, enfim. Aqui a gente faz um resgate das brincadeiras populares mesmo. E a Socorro, gente, vocês com certeza devem saber, ela é diretora do grupo de teatro Metamorfose, não é? Então, a vida, a tua vida, Socorro Imagino Eu, que esteja rodeada sempre de muitas crianças, porque vocês fazem diversos espetáculos infantis, né? Dentre eles, quais são? Tem, eu sei que tem o da Branca de Neve, que eu já até assisti, maravilhoso. Aí nós temos alguns espetáculos que foram premiados nos festivais aí, nas edições do Festival de Teatro da Amazônia, né? Como o Brincadeiras, que é um resgate a essa tradição mesmo do brincar, de forma bem criativa, utilizando o adereço, os objetos. Também nós fomos premiados com esse espetáculo, que é de um dramaturgo baiano chamado Raimundo Matos de Leão, professor da Universidade da Bahia. E também o Chapeuzinho Amarelo, que é um super musical de Chico Buarque de Holanda, que penetra nesse universo imaginário da criança, com o lobo, com o medo. A gente trabalha o medo, né? Como a criança tem esse confronto, quando ela tem que tomar uma decisão. E, sabiamente, o Chico Buarque soube colocar toda essa situação dentro de um texto, com muita música. E é um espetáculo lindo. Chama o Chapeuzinho Amarelo, também fomos premiados no Festival de Teatro da Amazônia o ano passado. E a gente continua apresentando a ele por aí, pela cidade. Socorro! E quem quiser fazer parte do Metamorfose, ou também quiser fazer parte, alegrando as crianças aqui no Parque da Criança, faz como? Então, a companhia... Hoje eu estou distanciada da companhia por ter assumido um cargo público, né? Dirigir o parque. Então, eu tive que me afastar do meu lado de produtora de teatro. É um compromisso que eu assumi com a prefeitura mesmo. Mas a companhia continua andando, né? Tem a pessoa que está responsável por lá. Os atores continuam também. Eles estão com uma agenda cheia aí nos shoppings da cidade, né? Estão cumprindo na livraria Saraiva. Enfim, eles estão cheios de atividades. E eu estou aqui, tomando conta de outro lado, que para mim é muito prazeroso também. E para fazer parte da companhia Metamorfose, a gente tem um Facebook, né? Que é a Companhia de Teatro Metamorfose. E a gente divulga quando tem... A gente abre para receber novos talentos ou então para oficinas. E aí na oficina você descobre que aquela pessoa realmente tem um jeito para arte, para teatro, enfim. Então, lá no nosso Facebook, a gente está sempre divulgando como está junto da companhia, né? Inclusive, recentemente, recentemente eles fizeram agora uma audição. Tem umas dez pessoas que estão... Já estão trabalhando, assim, de forma experimental, né? Para ver se é isso que elas querem mesmo, se vão se adaptar à companhia, enfim. Mas a gente está sempre aberto, né? É só deixar um recadinho para a gente no Facebook que a gente retorna. E aqui no parque... Aqui no parque, é... O parque, na verdade, ele tem uma equipe de recriadores. O Banco de Talentos da Manaus Cult, né? Funciona, os artistas se inscrevem nesse Banco de Talentos. E aí é quando a gente tem como contratar uma mão de obra. E dentro desses talentos, nós fomos procurar os recriadores, as pessoas que tinham essa atividade de recriação. Não sendo só artista, mas que ela saiba trabalhar com recriação. E aí nós pegamos o perfil dessas pessoas e elas foram selecionadas para vir para o parque. Ou então músicos. Tem o tio Paulo que canta maravilhosamente bem para criança, trabalha com o meio ambiente. Então as músicas têm toda uma questão educativa também. Enfim, foi assim. Ai, Socorro, eu quero te agradecer e ver a entrevista aqui na Amazônia Mulher e lembrar você de casa que a gente vai para o segundo bloco porque tem princesa, tem palhacinha. Então hoje o programa está, como eu falei, no começo bem infantil. E é o que é bom, né? Voltar a ser criança, né? Com certeza, não tem nada melhor. Então você, continue aí com imagens dessas crianças que estão se divertindo a beça e a gente vai para o intervalinho comercial. Mas volta já já, não sai daí não. Falou! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto